Que Deus abençoe, queridos irmãos, que Deus abençoe, povo de Deus. Agora estamos aqui mais uma vez para clamar a Deus a oração do grande livramento de Deus. Livra-me, ó Deus. Você precisa do livramento de Deus? Então vamos neste momento clamar a Deus, porque eu tenho certeza que Deus já está com as mãos estendidas. Todos os dias nós estamos aqui, clamando e pedindo proteção de Deus para a sua vida, livramento de Deus para a sua vida. E eu tenho certeza que o Senhor já está com as mãos estendidas para te livrar. Salmos, queridos irmãos, 34, versículo 17. A Bíblia diz, o justo clama, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Olha que coisa tremenda, está vendo? Que benção, o justo clama e o Senhor ouve e os livra das suas tribulações. Não sei qual é a tribulação que está te causionando angústia, solidão, desespero, mas o Senhor vai te livrar. Eu quero pedir para você já compartilhar esta oração, já enviar para o maior número de pessoas que você possa enviar aos teus amigos, aos teus conhecidos. Envie agora para o maior número de pessoas que você possa, porque eu tenho certeza que por intermédio desta oração, o inimigo vai cair por terra e o nome do meu Deus vai ser glorificado. Compartilhe, compartilhe, porque eu creio no poder da oração e eu estou falando com quem crê também. Você crê? A Bíblia diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então vamos, neste momento, entrar na presença de Deus através da oração. Maravilhoso e eterno, soberano Deus, aqui estou mais uma vez na tua presença, clamando, meu Deus, com os teus servos, com as tuas servas, meu Pai, que carece de um grande milagre das mãos do Senhor. A tua palavra, meu Deus, é fiel e verdadeira quando diz, clamas a mim e responder-te-ei. Ó meu Deus, eu venho agora orar, meu Pai, e apresentar a vida de cada um que está necessitando de um milagre das suas mãos. Ó meu Deus, como é lindo contemplar o teu agir, como é bom, meu Pai, contemplar as tuas mãos estendidas, honrando a fé daquele que clama, honrando a fé daqueles que clamam a ti, meu Deus, agora. Ó Deus, que atende a oração do aflito, a oração do necessitado, a oração daqueles que estão em grandes aflições. Meu Deus, joga por terra esta enfermidade, joga por terra, meu Pai, esta doença que está no corpo desta pessoa. Ó meu Deus, aqui eu me coloco na tua presença, Senhor, agora, para orar e apresentar, meu Pai, as vidas que estão necessitando, meu Pai, é de uma providência do Senhor. Ó meu Deus, eu me coloco na tua presença para orar, meu Pai, e apresentar, meu Deus, nas tuas mãos a vida do teu servo, meu Pai, é, meu Deus, eu entro na tua presença para aclamar agora ao Senhor e apresentar, meu Deus, a saúde da mamãe do teu servo. Eu apresento nas tuas mãos, meu Pai, é, toda a família, os irmãos, meu Pai, é, eu apresento os funcionários, as empresas, meu Deus, nas tuas mãos. Tu és o Deus que honra e vai honrar muito mais ainda, meu Pai, é, diante do propósito que o Senhor tem visto, meu Pai, é, que o teu servo tem feito e apresentado ao Senhor, ó meu Deus, usa, a família do teu servo, meu Pai, é, nesta grande obra, meu Deus, neste grande projeto que o Senhor tem feito nos céus, ó meu Deus, as tuas maravilhas, meu Pai, é, serão grandes, meu Deus, por intermédio da oração, ó, venha, meu Deus, conceder, agora, meu Pai, é, esta grande bênção, levando saúde para a mamãe do teu servo, ó meu Deus, toca agora, meu Pai, é, aquilo que o remédio não pode fazer, o Senhor faz, é, meu Deus, eu creio no grande livramento que o Senhor está dando, estende as tuas mãos, meu Pai, é, meu Deus, para os projetos que está no coração do teu servo, ó meu Deus, exalta a família do teu servo, livra, meu Deus, a família do teu servo, repreende, meu Deus, a inveja, na construção desta casa, meu Pai, é, repreende, meu Deus, a inveja, meu Deus, nos projetos, ó meu Deus, que o Senhor tem falado fortemente, é, ao coração do teu servo, ó meu Deus, eu apresento, na tuas mãos, meu Pai, é, meu Deus, todos os funcionários, eu apresento, meu Deus, na tuas mãos, neste momento, meu Pai, é, o irmão do teu servo, toda a família, meu Deus, agora, é, o Senhor é poderoso, meu Pai, é, para garantir esta grande vitória, é, venha, meu Deus, honrar, a fé daquele que clama, dentro de um hospital, ó meu Deus, a fé daqueles que clamam, juntamente comigo, meu Pai, é, está doente, Senhor, está aflito, meu Pai, é, precisando muito, de um toque das tuas mãos, ó Deus, de poder, ó Deus, do livramento, ó Deus, que estende as mãos, e garante a sua grande vitória, é, trabalha, meu Deus, em prol, ó, da vida de cada um que está clamando, neste momento, meu Pai, é, meu Deus, esta pessoa, é, que deixou todos os seus, a fazeres, meu Pai, é, para estar orando comigo, ó, meu Deus, a resposta, Senhor, que virá das mãos do Senhor, para a vida deste homem, é, para a vida desta mulher, meu Pai, é, eu acredito, meu Deus, que haverá uma grande resposta, é, eu acredito, meu Pai, é, que a tempestade, meu Deus, vai cair por terra, é, eu acredito, Senhor, no grande mover das suas mãos, ó Deus, eu acredito, meu Pai, é, meu Deus, que nenhum mal poderá resistir, é, como diz a tua palavra, é, pelejarão contra ti, é, mas não prevalecerão, ó, meu Deus, eu creio, ó, no grande mover das suas mãos, ó Deus, eu creio, meu Pai, é, que o Senhor estenderá a tuas mãos, meu Pai, é, e mudará o cenário que esta pessoa, é, está vivendo, ó, meu Deus, trabalhe, é, de uma forma especial, Senhor, meu Deus, atende, é, o clamor dos teus servos, das tuas servas, meu Pai, é, que ora, meu Deus, juntamente comigo, neste exato momento, meu Pai, é, meu Deus, traz uma resposta do céu, ó, traz o livramento do céu, meu Pai, é, traz, meu Deus, agora, é, para a vida de cada um que ora, é, meu Deus, eu apresento, Senhor, cada um, meu Pai, é, que está neste momento, aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão, Senhor, ó, meu Deus, orando, neste momento, crendo, Senhor, que haverá uma resposta do céu, crendo, meu Pai, é, que haverá um grande mover das suas mãos, meu Pai, é, meu Deus, estende, é, esse milagre que ela precisa, é, ela vai testemunhar que a vitória chegou, ó, ela vai testemunhar, meu Pai, é, que operando o Senhor, ninguém pode impedir, é, então venha, meu Deus, agora, é, quebrar os laços do inimigo, meu Pai, é, que tem sido armado, ó, para tentar prejudicar esta vida, ó, meu Deus, usa nas tuas mãos, os teus servos, as tuas servas, meu Pai, é, meu Deus, que tem feito a obra do evangelismo, meu Pai, é, para trazer almas para a tua presença, eu acredito, meu Pai, é, num grande mover das suas mãos, eu acredito, meu Pai, é, que o Senhor recompensará a fé de cada um, meu Pai, é, que está orando, que está clamando, que está buscando, meu Pai, é, que está na fé, meu Deus, orando, porque sabe, meu Deus, que grandes coisas fará o Senhor, o Senhor fará, meu Pai, é, as tuas maravilhas acontecer, é, cuida do teu povo, meu Pai, é, cuida, meu Deus, desta mulher, cuida, meu Deus, deste homem, é, cuida, meu Deus, deste jovem, desta jovem, meu Pai, é, que está de joelhos dobrados, clamando neste momento, ó, Deus de poder e grande glória, é, tu és o Deus que responde, é, a nossa oração, meu Pai, é, que estamos fazendo, neste momento tão especial de oração, ó, meu Deus, livrai o teu povo, livra, meu Deus, o teu povo, ó, dos laços do passarinheiro, ó, e da peste perniciosa, livra, meu Deus, o teu povo, ó, meu Deus, de tudo aquilo, ó, que tem sido planejado, ó, pelo inimigo, meu Pai, é, o inimigo tem planejado, meu Pai, é, meu Deus, contra a saúde, é, contra esta família, meu Pai, é, mas é agora, através da oração, ó, é agora, através do clamor, é agora, através da súplica, meu Pai, é, o Senhor dará, meu Deus, uma resposta, é, para a oração de cada um que clama, é, ó, meu Deus, responde, meu Pai, é, o pedido, desta família, meu Pai, é, que está orando juntamente comigo, é, responde, meu Deus, agora, é, Senhor, este povo pede, é, este povo invoca, meu Pai, é, o teu nome, neste momento tão especial, meu Pai, é, de oração, ó, eu oro com pessoas que estão na UTI, é, eu oro apresentando pessoas, meu Pai, é, que está desenganado pelos médicos, mas não foi desenganado pelo Senhor, tu és o Deus que honra, é, tu és o Deus que livra, é, livra, meu Deus, agora, é, e venha conceder esta grande bênção, tira, meu Deus, do caminho desta pessoa, é, meu Deus, esse levante, é, do inferno, meu Pai, é, tira do caminho desta pessoa, é, meu Deus, esse levante de Satanás, é, esta obra do inimigo, meu Pai, é, que tem sido enviada, é, para tirar a paz daquele que ora, é, daquele que clama, meu Pai, é, daquele que pede, Senhor, meu Deus, nós estamos na fé, é, a oração, meu Pai, é, a oração de um justo, pode muito em seus efeitos, então, atende, meu Deus, a oração, atende, meu Deus, agora, é, o nosso clamor, que nós estamos apresentando ao Senhor, meu Deus, esta campanha, é, de setenta dias de oração, meu Pai, é, ela veio para trazer mudança para o cenário, triste, que esta pessoa, é, está vivendo, meu Pai, é, meu Deus, transforma, as lágrimas do que chora, é, em um cântico de vitória, é, ó, meu Deus, este povo, conhecerá o teu poder, e saberás que só, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, que livra, o Senhor é Deus, que guarda, o Senhor é Deus, que protege, o Senhor é Deus, meu Pai, é, que faz das maravilhas, acontecer da noite para o dia, é, peleja por esta família, é, peleja, meu Deus, por este homem, é, que está nas estradas, meu Pai, é, que está, Senhor, na fé, meu Deus, ele já entendeu, Senhor, que a resposta final, ó, não virá das mãos do homem, é, meu Deus e meu Pai, é, é, o Senhor é Deus e coisas grandes, é, o Senhor é Deus de perto, o Senhor é Deus de longe, é, o Senhor é o Deus que não fale, é, o Senhor é o Deus que chega, é, na hora certa, meu Pai, é, ó, Deus, que livra, é, venha, meu Deus, neste momento, atender a nossa oração, ó, venha, meu Deus, neste momento, transformar a dor do que chora, é, meu Deus, quantas pessoas, tem mandado os seus pedidos de oração, ó, ó, meu Deus, diariamente, Senhor, no Instagram, meu Deus, são muitas pessoas, que estão, Senhor, meu Deus, perdido no caminho, mas estão crendo, que haverá uma resposta do céu, meu Deus, ó, meu Deus, peleje, é, por cada um que está orando, por cada um que está clamando, por cada um, meu Pai, é, que está na fé, meu Deus, ó, Senhor, a tuas mãos estendidas, já está, meu Pai, é, para acalmar a tempestade, é, esse vento contrário, meu Pai, é, que se levantou contra a vida, é, desta pessoa, meu Pai, é, quantas pessoas, meu Deus, enlutada, é, quantas pessoas, meu Pai, é, desesperada, é, quantas pessoas, meu Pai, é, que estão neste momento, Senhor, em um momento único de fé, clamando, suplicando, invocando, e crendo, meu Pai, é, que o Senhor fará maravilhas acontecer, joga por terra, meu Pai, é, esta artimanha de Satanás, joga por terra, meu Pai, é, esse levante, é, desses demônios, meu Pai, é, que tem tentado de todas as maneiras, ó, meu Deus, acabar com a alegria do que ora, é, acabar com a alegria do que clama, é, é, meu Deus, o Senhor pode, é, socorrer esta alma aflita, é, o Senhor pode, meu Pai, é, entrar com a salvação, ó, entrar com a libertação, ó, entrar com a transformação, meu Pai, é, meu Deus, quantas pessoas que sofrem com a insônia, meu Pai, é, quantas pessoas em tratamentos com os médicos, meu Pai, é, quantas pessoas, meu Deus, que estão neste momento, meu Pai, é, crendo, que haverá, meu Pai, é, uma resposta do céu, ó, quantas pessoas, meu Pai, é, que estão chorando, orando, nesta peleja, meu Pai, é, o Senhor já revelou, ó, que não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por nós, então peleja, meu Deus, por esta pessoa que está desenganada, é, pelos médicos, meu Pai, é, mas não foi desenganada pelo Senhor, o Senhor, meu Pai, é, atende a oração daquele que ora, é, o Senhor atende, meu Pai, é, a oração do que chora, é, o Senhor atende, é, a nossa oração, ó, atende, meu Deus, agora, é, meu Deus, traz um mover diferente para a vida, é, deste povo que está na fé, é, traz, meu Deus, agora, é, Senhor, Tu és o Deus que cuida, é, cuida, meu Deus, desta família, é, cuida, meu Deus, deste homem, é, cuida, meu Deus, desta mulher, cuida, Senhor, agora, é, deste povo que está clamando, deste povo que está pedindo, deste povo que está invocando, meu Pai, é, meu Deus, de coração aberto, traz, Senhor, vitória para a vida desta pessoa, é, que está vivendo em crise, meu Pai, é, a crise que ela está vivendo, tem levado ela, meu Pai, é, a viver um momento de tristeza, é, mas agora, neste momento, eu já posso contemplar, meu Pai, é, meu Deus, o Senhor fará, faz maravilhas acontecer, faz, meu Pai, é, o que o homem não pôde fazer, faz, meu Deus, o que a mulher não pôde fazer, meu Pai, é, meu Deus, quantas revelações, é, o Senhor tem entregado, meu Pai, é, meu Deus, vai tocando agora, é, vai transformando, meu Pai, é, esse vale do sofrimento, é, meu Deus, essa tristeza, é, que não tem fim, meu Pai, é, tem que sair do caminho desta pessoa, é, eu te repreendo agora, é, espírito da maldade, é, eu te repreendo agora, é, espírito da tristeza, é, eu te repreendo agora, é, espírito do inferno, eu te repreendo agora, é, mandinga que foi mandada, é, para tirar alegria do que ora, é, meu Deus, uma resposta, é, do céu, ela precisa, é, uma resposta do céu, meu Pai, é, esta alma necessita, é, é, agora, meu Pai, é, que o Senhor dará, esta resposta, meu Pai, é, é, agora, que o Senhor, atenderá, meu Deus, a nossa oração, ó, atende, meu Deus, agora, é, a oração, ó, dos teus servos, das tuas servas, meu Pai, é, que estão na fé orando, que estão na fé clamando, meu Pai, é, meu Deus, que coisa tremenda, é, 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 sentir a tua graça, é, 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 sentir a comunhão, ó, com teu Espírito Santo, meu Pai, é, dá uma direção, meu Pai, é, dá uma direção, meu Deus, agora, é, para as nossas vidas, Senhor, dá uma direção, meu Pai, é, para esta família, é, esta mulher que está orando, pela restituição, do seu casamento, dá uma direção, meu Deus, agora, neste momento, meu Pai, é, tão especial, de oração, ó, meu Deus, vai ser lindo, ó, meu Pai, o testemunho, que esta pessoa, vai relatar, vai ser lindo, meu Pai, é, o que esta pessoa, meu Deus, ó, meu Pai, irá testemunhar, diante, meu Pai, é, das guerras, que está enfrentando, diante, das batalhas, que está enfrentando, guarda, meu Deus, o teu povo, conceda, meu Pai, é, a benção, que esta mulher almeja, é, ó, meu Deus, conceda, é, para o coração de cada um, meu Pai, é, a tua alegria, é, a tua força, meu Pai, é, o teu refrigério, diante desta batalha, meu Pai, é, meu Deus, eu já posso contemplar, vai ter milagres, milagres e mais milagres, para ter, ó, meu Pai, é, para transformar a dor do que chora, é, vai ter milagres, meu Pai, é, milagres na casa, é, milagres para a família, é, milagres para o jovem, para a jovem que está orando, milagres, meu Deus, para aqueles que estão, Senhor, neste momento, meu Pai, é, em grandes tribulações, eu creio, meu Pai, é, que o Senhor pelejará, eu creio, meu Pai, é, que o Senhor fará, meu Deus, coisas tremendas, acontecer e é da noite para o dia, é, peleja, meu Deus, agora, é, peleja, meu Pai, é, por aqueles que estão, Senhor, necessitando muito, é, de o mover das suas mãos, joga por terra, meu Pai, é, meu Deus, todo levante, é, de Satanás, meu Pai, é, joga por terra, meu Pai, é, as artimanhas malignas e maléficas, meu Pai, é, que o diabo tem tentado colocar, meu Deus, a tuas mãos, é, as mãos que tira, é, tira, meu Deus, esta pessoa, é, deste cativeiro, meu Pai, é, tira esta pessoa, meu Deus, é, deste vale, é, que está enfrentando, meu Pai, é, tira, meu Deus, esta pessoa, é, que está, Senhor, desesperada, meu Pai, é, neste momento, meu Deus, tão especial de oração, ó, tira, Senhor, agora, é, meu Deus, esta alma que chora, é, esta alma que clama, é, esta alma que invoca, meu Pai, é, esta alma, meu Deus, que está pedindo na fé, Senhor, ela sabe, meu Pai, é, que grandes coisas o Senhor fará, meu Pai, é, e é por intermédio da oração, ó, é por intermédio do clamor, meu Deus, aquilo, ó, que a mão do homem não fez, o Senhor, Senhor, faz, aquilo que o remédio não fez, o Senhor, faz, meu Deus, esta pessoa, é, que está vivendo, meu Pai, é, de baixo do efeito, ó, meu Deus, de remédios fortíssimos, ela está vivendo, meu Pai, é, meu Deus, ela sabe, Senhor, que agora, nesta oração, ó, o Senhor vai jogar as artimanhas do inferno, por terra, cai por terra, Satanás, cai por terra, cai por terra, hostes malignas, cai por terra, mandinga de Satanás, cai por terra, espírito da tribulação, ó, espírito da perturbação, ó, cai por terra, agora, meu Deus, o Senhor pode, é, atender a nossa oração, o Senhor pode, é, atender o nosso clamor, o Senhor, o Senhor pode, meu Pai, é, transformar a dor do que chora, é, em um cântico de vitória, é, ó, meu Deus, quantas pessoas, em lágrimas, quantas pessoas, meu Pai, é, que deixou tudo, Senhor, para fazer parte desta campanha, é, uma campanha revelada, é, 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 uma campanha, meu Pai, é, meu Deus, que o Senhor traias, resposta, meu Pai, é, para os teus servos, para as tuas servas, meu Pai, é, meu Deus, vai repreendendo, as artimanhas de Satanás, vai repreendendo, meu Pai, é, os levantes do inferno, que tem atuado, meu Pai, é, meu Deus, é uma guerra, é, de todos os lados, meu Pai, é, esta pessoa, tem enfrentado, esta batalha, meu Pai, é, ela ora comigo agora, é, ela clama comigo agora, é, porque ela sabe, meu Pai, é, que o Senhor fará, coisas grandes acontecer, é, o Senhor revelará, meu Pai, é, coisas grandes e firmes, que nós ainda não sabemos, o Senhor vai fazer, meu Pai, é, meu Deus, coisas tremendas, acontecer na vida, desta pessoa que ora, é, meu Deus, que batalha, meu Pai, é, que ela está enfrentando, mas ela não desiste, meu Pai, é, ela não para de orar, ele não para de clamar, meu Pai, é, porque já entendeu, Senhor, que diante, meu Pai, é, diante deste povo, eu já estou vendo, meu Pai, é, o milagre acontecendo, traz uma resposta, meu Pai, é, traz, Senhor, para a vida de cada um, meu Pai, é, que atendeu a oração, ó, que atendeu o clamor, meu Pai, o chamado do Senhor, e estão orando, meu Pai, é, estão pedindo, Senhor, que coisa linda, meu Pai, é, 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 ver o Senhor mudando, os cativeiros deste povo, é, ver o Senhor mudando, meu Pai, é, a trajetória do que ora, é, e do que chora, é, através desta campanha, é, confirma a tua bênção agora, é, confirma o teu milagre agora, é, confirma a tua vitória, meu Pai, é, e transforma, é, as lágrimas do que chora, é, em um cântico de vitória, é, confirma a tua bênção, é o que eu te peço, e te agradeço, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus, amém, e amém, Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, aí está, queridos irmãos, a oração que move, as mãos de Deus, a oração do grande livramento de Deus, você já compartilhou, ainda não, então compartilhe agora mesmo, porque eu creio no poder da oração, se você crer, você vai compartilhar, se você crer, você vai enviar, para o maior número de pessoas, que você conhece, Jesus, ele conta com o seu apoio, meu irmão, e nós contamos também, com o seu apoio, porque eu tenho certeza, que o Senhor pelejará por ti, eu tenho certeza, que o Senhor dará, uma grande vitória, para a vida do Senhor, e para a vida da Senhora, desperta a sua fé, o Senhor dos Exércitos, está conosco, eu deixo uma palavra, para o seu coração, maior é Deus, que está contigo, do que os que estão com eles, você crê, então prepare a sua fé, prepare o seu coração, porque Deus já me mostrou, o milagre acontecendo, na sua vida, agora só depende de você usar a fé, pode procurar e testemunhar, corre lá no Instagram, agora mesmo, já deixa o seu pedido de oração, e já compartilhe, o que Deus fez na sua vida, através da campanha, porque eu sei que Deus fez, Deus me revelou, Deus falou comigo, que ele curou a hérnia de disco agora, Deus falou comigo, que ele trouxe, uma resposta para a sua vida, e eu tenho certeza, meu irmão, que olha, diante de ti, o Senhor já colocou, as mãos fortes, para trazer resposta para você, prepare o seu coração, prepare a sua fé, e venha meu querido irmão, orar comigo, todos os dias nós estamos aqui, pedindo a benção de Deus, para a sua vida, quem precisa de um milagre, quem necessita de um milagre, já está orando, quem necessita de um milagre, já está aclamando, quem necessita de um milagre, não abaixou a cabeça, entrou na guerra, juntamente comigo, e já está recebendo o grande livramento, compartilhe, se inscreve no canal, envia para o maior número de pessoas, que você possa enviar, porque a benção já chegou, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.